Bom dia, hoje a gente vai pra Veneza de trem aqui de Bolonha e aí eu mostro pra vocês. Chegamos aqui agora em Veneza, dentro de trem e assim como a gente veio o outro canto de Veneza, a viagem de Bolonha até Veneza dura 2 horas e 10, bem quente hoje, bem quente mesmo. Foi um frio do cão dentro do trem e a gente passou frio, então recomendo que traga um casaquinho, viu gente, porque é frio mesmo. A gente agora tá saindo aqui da estação e olha só a cara! A gente saiu de Bolonha muito cedo, a gente saiu era 7 e 12 da manhã. A gente chegou aqui e agora são 9, agora são 10 horas que a gente já andou um bocado e a gente tá procurando um lugar pra tomar café ainda, café da manhã e já tem lugar a servir no almoço. Tentar procurar um lugar mais barato porque ali perto da estação de trem ou ali perto da ponte onde se atravessa pra parte mais histórica, tava uma lata de Coca-Cola 3,50 euros. E assim que a gente vai, a gente vai descobrindo, ó, esses lugares lindos. A gente caminhou um bocado, a gente não achou nada muito mais barato por enquanto aqui. E aqui a gente saiu um pouco da zona mais turística, a gente achou um café americano, que é aquele maior, por 3 euros. Aí começar a peregrinação por Veneza. E lá vamos nós pra parte mais turística da cidade. A gente meio que tá andando sem rumo um pouquinho, um pouquinho, a gente quer tentar não arriscar nesse momento colocar no GPS pra gente ir andando e descobrindo a cidade. Mas por enquanto a gente tá no fluxo aqui de gente, que a gente acredita que seja o caminho mais turístico. A gente acabou colocando no GPS mesmo, não teve jeito, eu comprei um chapéuzinho. E agora a gente tá indo em direção à Praça São Marcos. A gente achou aqui um lugar que as coisas são um pouquinho mais baratas, né? Aqui se vende pedaço de pizza. Então a gente tem pedaço de pizza por entre 3,94 e 50. E o que a gente vai pedir é a focaccia, que é aquilo ali. Então os preços estão bons. Na frina, é muito mais frina. Em cima dessa ponte, tem comércio. Ó, pra lá tem comércio. Aí, a gente quer ver o que tá acontecendo. Vou contar pra vocês, porque eu não vou fazer o passeio de gôndola. A gente tá aqui, aqui do ladinho aqui, ó, tem onde sai gôndola. Mas eu vou mostrar pra vocês os preços. Portanto, esse é um dos motivos que eu não vou fazer o passeiozinho aqui. Vou ficar só de olho mesmo, né, gente? E depois de andar, 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 chegamos! Praça São Marcos. A gente achou que teria água aqui por causa do seluaxê, por causa da maré. Mas não. Aí. Praça São Marcos está no coração de Veneza. E nela estão os edifícios mais representativos da cidade. Napoleão a definiu como o salão mais bonito da Europa. Do lado de fora da Basílica, sobre o pórtico central, estão quatro cavalos de Constantino, que tem quase 2.500 anos de história. Veneza roubou as estátuas de Constantinopla no século XIII. Depois, Napoleão roubou de Veneza na virada do século XIX. A gente está aqui na fila pra entrar na... A gente não faz ideia, mas a gente vai entrar. É... Basílica? Acho que é Basílica. Eu vou dar uma olhadinha que eu mostro. Vamos lá? A gente vai entrar aqui na Basílica de São Marcos. São três euros a entrada. Aqui na torre a entrada são dez euros. Lá a gente tem uma visão, né, da cidade. Aqui nós vamos ver mais obras de arte. Então não consegui entrar por causa da roupa, por causa do meu decorte. E ali, ó, tem as vestes. Como que a gente pode se vestir pra entrar, como tem que estar vestido pra entrar, né? Perto da praça São Marcos, aqui tem bastante gondoleiros. E então aqui que eles saem, da maior parte, né, tem também lá por dentro da cidade. Mas a maior parte sai por aqui. A Riva Delis Chiavone é um grande calçadão à beira do Gran Canal. Nesse caminho ali da praça São Marcos até... Ah, dá pra lá. Até aqui. Não tem nenhuma bica d'água. Mas a gente achou uma bica d'água bem no finalzinho. Então, eu vou dar uma dica pra vocês. Quem quiser caminhar aqui na beira do mar, vem caminhando até onde param aqui uns navios maiores. E aqui... Vou mostrar aqui, ó. E aqui vocês vão achar uma bica d'água. Bem geladinha. Bem refrescante pra encher a garrafinha d'água. Veneza é uma cidade do nordeste da Itália, situada sobre um grupo de 117 pequenas ilhas, separada por canais e ligadas por pontes. Veneza é famosa pela beleza de sua arquitetura e obras de arte. Música Música Amém.